MÚSICA Quem lhe causou a dor O mar que em suas ondas Levou o seu amor Meu pobre filhinho inocente Teu destino é igual ao meu Teu pai partiu para o mar Ele nós dois se esqueceu Estamos sós no mundo A carregar nossa dor O nosso destino, meu filho Está nas mãos do Senhor Naquele instante O menino Olhou pra ela e sorriu Trazendo o pranto aos seus olhos Com a emoção que senti Juntando ele ao peito Beijou Ou como a dizer Só tu, meu anjo querido Me das força pra viver Na beira do cais Muitas vezes Aliás, minha O amor esperou Um dia Sobre a notícia Que ele no mar se afogou Olhou Olhou pro seu filhinho E em lágrimas Pediu que o mar chorasse Por ela o seu amor Tchau 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 Tchau